Rolândia vem crescendo a cada dia e com isso alguns espaços precisam ser ampliados para que possam atender a população e suas necessidades. Entre estes locais está o cemitério municipal de nossa cidade. O terreno já está quase todo ocupado, mas ainda restam cerca de 60 vagas. Há alguns dias uma informação foi divulgada através de um jornal de circulação semanal de que haviam apenas três vagas disponíveis. Entretanto, segundo o administrador do local, João Alexandre Brunosi, o fato não confere. Houve uns encontros de informações e saiu estampado na primeira capa do jornal de circulação que haveriam só três vagas, o que não confere. Na realidade nós temos 40 hoje disponíveis e 20 que nós ainda dependemos de publicações, mas eu acho que mais umas duas ou três semanas eu vou ter essas 20 disponíveis também para o pessoal que queira comprar para sepultar o seu parente. Ou seja, até uns seis meses dá para a população ficar tranquila quanto a isso, a questão de vagas aqui no cemitério de Rolândia. Sim, a previsão é seis meses. O que a gente está trabalhando é para que não ocorra chegar esses seis meses e não ter onde sepultar. De qualquer forma, vai ter o local de sepultamento. Se vai ser no novo, nos gavetões, é uma coisa que a gente está planejando, a gente está vendo. Já estamos trabalhando para que não chegue os seis meses e depois tenha essa falta de espaço. Mas então a população pode ficar tranquila, a gente está aqui trabalhando, nós estamos em contato direto com o secretário João Santana, que levou o problema até o prefeito Zé de Paula. Ou seja, a gente está planejando para que a população não precise ficar preocupada. Brunoz garante que a população pode ficar tranquila. Apesar do espaço realmente estar suprimido, durante um período de seis meses, o cemitério ainda vai conseguir suprir as necessidades da população. Se não conseguirmos o novo cemitério, a gente planeja construir mais gavetões aqui, que daí seriam utilizados para os sepultamentos. Tem o cemitério do Bartira, que está disponível também, um espaço que não é muito grande, mas dá um fôlego. Ou seja, a gente tem algumas brechas para a gente conseguir colocar esse pessoal que vai falecendo. Então eu acho que a população pode ficar tranquila e que o planejamento está sendo feito. Com a informação de que um espaço já está separado para a realização do novo cemitério, nossa equipe falou com o secretário de Planejamento, Valdemir Duque. Sim, nós temos um novo espaço, três alqueires e meio, já está com o projeto pronto, já aprovado, legalizado. E é só uma questão de tempo para a gente já iniciar os trabalhos. Já estamos mexendo lá, na verdade, fazendo a terraplanagem lá, para o plantio da grama já. Quando que teve início essa terraplanagem lá? Olha, nós começamos agora no mês de maio, agora, nessa gestão nova aí que nós estamos batalhando aí. Já começamos já a mexer com isso aí, que é uma grande preocupação. Onde fica? Fica aqui, localizado atrás do antigo Kurtumburger, na antiga pedreira ali. Entra pela rua Europa, sobe ali, e bem pertinho ali, do antigo Kurtumburger. O secretário conta que o local já possui autorização do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, para construção. E, posteriormente, será necessário a autorização para a utilização com os sepultamentos do espaço. O terreno para a construção do novo cemitério foi comprado pela administração da prefeitura no dia 30 de outubro de 2012. Olha, isso aí tem uma comissão, isso aí tem aprovação do IAP, do meio ambiente. Então, tem toda uma estrutura, é tudo feito um estudo para aprovação, né? Porque isso aí não pode gerar problema para o meio ambiente. Então, foi todo criado uma estrutura para que fosse aprovado, inicialmente, já todos os projetos, para não ter problema. E isso já está tudo ok e tudo aprovado? Está tudo ok e tudo aprovado. É uma questão de tempo aí para se resolver isso aí. Caso aconteça uma emergência, secretário, e precise usar esse espaço, O senhor acredita que quando ele vai, pelo menos na primeira etapa, estar pronto para começar a ser utilizado pela população? Sim, com certeza. Não vamos correr o risco de ter esse problema, não. Nós estamos bem tranquilos com isso. Obrigado. 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 Obrigado.